Esses animaizinhos de estimação viram verdadeiros membros da família e cada vez mais estão preenchendo o espaço que o ser humano ocupava. E eu acredito que muitas pessoas que se isolaram nessa pandemia acabaram se aproximando dos bichinhos que tem em casa, não é verdade? Então hoje nós vamos conhecer animais que tem conta nas redes sociais e muitos seguidores. Olha só isso. Esses gatos e cachorros agora têm espaço também em ensaios fotográficos específicos para eles. Dá uma espiada. A Liz é a caçulinha da Gina. Por aqui ela tem tantas mordomias que praticamente manda na casa. A Liz foi um presente de uma amiga. Eu estava assim numa fase bem deprimida, sem os meus filhos, né? Eles foram embora cuidar da vida deles. E foi assim complicado. Dá uma solidão muito grande, né? Aquela síndrome do ninho vazio. E ela chegou com a Liz com um mês, numa caixinha, com um laço imenso. E eu olhei para ela assim, foi uma paixão incrível. A Liz é muito mimada nessa casa? Muito mimada. A casa é dela. Ela é a dona da casa. Tem os brinquedos dela, tem o espaço dela. Ela é a dona. Para comemorar e registrar o aniversário de 7 anos de idade, a Liz teve bolo e ensaio fotográfico. Isso mesmo. Virou modelo. Eu amei a ideia. Eu comentei com a minha mãe. Falei, mãe, vamos fazer um da Liz, né? Porque a gente quer dar de presente, fazer um cartão, mandar para os meus filhos, que também amam ela demais. Colocar na casa. E a gente quer o bichinho assim, ele incorpora, né? A família é aquela mesma vontade de fazer foto dos filhos. Ela também é a caçulinha. Os ensaios fotográficos com animais caíram no gosto dos donos de pets em Arasatuba. O Williams, que é fotógrafo de pessoas há 10 anos, notou que o número de fotos de bichinhos nas redes sociais aumentou. Foi aí que ele teve a ideia de investir neste mercado. Essa ideia surgiu na pandemia, não é? Quando começou a parar tudo, a paralisar, eu sou fotógrafo, os eventos todos pararam. Casamento, aniversário, tudo. Não tinha mais nada. E aí a gente começou a procurar meios de como ganhar dinheiro, porque não tinha nada para fotografar. E aí eu comecei a perceber que ao mesmo tempo que as pessoas estavam em casa, confinadas, elas começaram a ter um afeto com os animais. E eu percebi que começou no meu feed, no meu Instagram, no meu Facebook, que aparecia muita gente com cachorro, gato, criança, gente adotando animaizinhos. E aí eu saquei, eu falei, poxa, não tem foto de pet aqui na cidade e na região. Fui pesquisar, tenho muitos amigos fotógrafos, não tinha. E aí, então, eu entrei na minha época, na época de pandemia, eu entrei e procurei cursos e treinamentos que falassem especificamente sobre isso, fiz e já logo comecei o projeto durante a pandemia ainda para tentar vir uma renda extra para dentro de casa. Nos cursos, o fotógrafo aprendeu técnicas específicas para os ensaios com animais. Não pode ter flash e tem até som para chamar a atenção dos bichos. Olha o bolinho, ó, nenê. Aqui, mamãe. Olha o cachorrinho, olha o bolinho, ó o bolinho. Os equipamentos que eu tinha, alguns não serviam, então eu precisei buscar outros equipamentos, por exemplo, iluminação. Lá eles aconselham que a melhor iluminação são luz contínua, luz que fica acesa direto, não pode ter os flashes, porque os flashes podem atrapalhar os animais, assustar. Então, assim, eu tive que fazer uma série de adaptações. Nos fundos, inclusive, nos fundos que a gente usa para colocar atrás, eu fiz de uma forma que eu consigo levar esses estúdios para a casa das pessoas. Até mesmo para os animais não saírem de casa, não saírem do habitat deles. E eu sei que tem algumas diquinhas aí, né, para chamar a atenção deles. É, tem, tem os bichinhos que a gente leva, alguns sinais, alguns sons que a gente faz com a boca, com a mão, para chamar a atenção desses animaizinhos, que é tudo que eu também não sabia, a gente precisou tudo aprender isso daí para ter um diferencial no trabalho nosso. Já teve ensaio até com hamster e uma calopsita vai ser a próxima cliente. O Williams conta que nunca foi mordido, mas precisa ter jogo de cintura. Entrevistas, assim, são cachorros que são muito amorosos, né, por exemplo, o pitbulls que eu fui fazer esses dias, estava até um pouco receoso, mas eles eram tão carinhosos que a dificuldade que eu tive é que eles vinham brincar comigo. Então, tinha que parar o ensaio, abraçar aquele cachorro daquele tamanho, até acalmar ele de novo para fazer as fotos. Tem que ter muita paciência, porque os animais muitas vezes não entendem o que a gente fala ou entendem de forma diferente. Então, a gente tem que ter muita paciência para fazer as coisas no tempo deles, não no nosso. Então, às vezes, a gente deixa até o pet lá se habituando no local, a gente continua conversando aqui e aí a hora que ele está numa posição mais confortável, a gente vai lá discretamente e faz os cliques. Qual que deu mais trabalho até hoje, assim? Qual o perfil que foi? Pintcher e gato. Os gatos, eles têm como característica serem mais arredios, né? Então, assim, eles dão, não que dão mais trabalho, mas eu preciso demandar uma paciência um pouco maior, porque gato, sim, é no tempo deles mesmo. Daí, já teve até casos de eu ter que fazer um gato e ter que voltar outro dia, porque ele não estava afim naquele dia. E está tudo bem, é o tempo dele. O gato que o Williams está falando é o Bisconde, xodó do Marinho. Ele e os dois irmãos de quatro patas têm até conta no Instagram. Logo mais, a gente vai conhecer essa galerinha. Pois é, gente, como eles são lindos, né? E o curioso é que parece que eles sabem que estão sendo fotografados de verdade. Dali, eles ficam olhando e parece que eles falam, ó, é comigo mesmo, pode tirar uma foto aí. E o resultado fica muito legal. Como, infelizmente, esses bichos não vivem para sempre ao nosso lado, Esses ensaios fotográficos viram uma recordação muito bonita quando eles partem e nos deixam aqui de coração partido. Eles participam desses ensaios fotográficos e aí fazem o maior sucesso. E é importante dizer que qualquer animal que você tenha pode ser fotografado em um ensaio. Então não precisa ser um animal de raça, pode ser vira-lata mesmo. Aliás, você sabia que os vira-lata são os mais fotogênicos? É verdade. Mas agora nós vamos conhecer animais que acumulam muitos seguidores nas redes sociais. São verdadeiras estrelas da internet. E além de usar as fotos profissionais para decorar a casa ou para presentear amigos e familiares, tem também quem use o registro dos bichinhos para postar nas redes sociais, que foram feitas especialmente para eles. O gato Visconde e os dogs Maju e Duque têm conta no Instagram. Eles foram adotados pelo Marinho em Aracatuba e são a alegria da casa. Eu procurei um abrigo, procurando a descrição do cachorro. Eu queria tal e eu tinha visto uma foto dele que tinha me chamado a atenção. E aí eu perguntei para o abrigo, porque a foto nunca aparecia ele como opção. E aí me falaram que, na verdade, ele não estava no abrigo. Ele era de uma família que não podia mais ficar com ele e eles estavam ajudando. E aí eu topei e tal. E a antiga dona, o responsável por ele, levou ele no meu trabalho. Conheci ele e tal. Aí a gente fez um final de semana de experiência, porque ela também só queria entregar para alguém que fosse cuidar. E aí, desde então, ele está na minha vida. Ganhou um nome novo, ele me chamava Duque. E depois, como ele é muito agitado, ele gosta muito de brincar, foi onde eu adotei o gato, que é filho de uma gata de um amigo meu. E ele veio para cá, eles se deram super bem. E aí, mesmo assim, o gato não dava conta da energia dele. Foi onde eu resolvi adotar a Maju no final do ano passado. Essa família se dá tão bem que o Duque e o Visconde, por exemplo, dormem juntinhos desde pequenos. Em tempos de trabalho em casa, por causa da pandemia, eles têm sido parceiros do Marinho. Tem sido até divertido no home office da pandemia. Antes eu ficava pouco tempo com eles, agora eles fazem a companhia. Mas foi só há um mês que foi possível conseguir bons retratos dessa turma agitada. O Duque e o Visconde têm fotos muito boas. feitas em casa, com celular. Mas a Maju, eu não consegui uma foto decente dela, para ter um porta-retrato. Porque ela está sempre pulando, sempre brincando. Eu falo que ela sai vibrando nas fotos. E aí eu vi que o pessoal estava fazendo esse tipo de ensaio. E conversei com eles e eles falaram, não, a gente dá um jeito. Ela, com certeza, vai ficar quieta. E aí fizeram fotos lindas. E desde o ensaio também é engraçado, porque ela parece que aprendeu a sair na foto. Ela entende minimamente que quando alguém está apontando o celular para ela, não é para ela pular tanto no celular. E a Maju e o Duque não tinham fotos juntos, né? Não, não tinham fotos juntos. Porque eu não conseguia pegar um ou outro. Na verdade, a ideia do ensaio era até fazer os três, né? Então, um álbum de famílias. Mas no dia, o gato... É um gato, né? O gato não resolveu não aparecer, não quis saber de tirar foto. Então, ele ficou para a próxima. O Bartô tem dois anos. E as fotos do ensaio dele foram parar em canecas e até camisetas. O Alex, pai coruja, quer também fazer quadros do peludo para decorar a casa. Por que fazer o ensaio fotográfico de um cachorro? Ah, porque é meu filho, né? A gente tem um carinho, um amor nele como filho. E aí, quando o Willian demonstrou o projeto e tal, e aí fez as fotos com ele, que vai virar caneca, vai virar camiseta, vai virar quadro para a sala. É um filho, né, gente? O Bartô é a paixão. Quem é o seu público? Quem te procura mais? O público em geral. São pessoas que têm os seus pets em casa, que amam os seus pets e que querem essas fotos para duas situações. Uma, quem tem as redes sociais dos bichinhos, para postar nas redes sociais. E para quem não tem, ter uma foto como se fosse um membro da família, ter um retrato. Tanto é que essas fotos, elas têm uma característica de ser fotos retratos. Então, elas têm um fundo neutro, é para eu destacar mesmo o animal, eu destacar o bichinho. Não tem muito objeto, não tem muita firula nos animaizinhos. são eles. Então, eles usam muito essas fotos para fazer canecas, camisetas, quadros, porta-retratos, mandar para quem está fora. São os apaixonados por bichinhos ditando moda. Eu penso que são escolhas, né? Tem quem escolhe ter um filho, né? E ele é parte da nossa vida, faz parte da minha vida, é um filho amado que a gente tem. Então, tudo de melhor para sempre, para ele. E tem gente que questiona, né? Fala, poxa, mas por que fazer isso com bichinho, né? Enfim, questiona coisas que deveriam ser para pessoas, mas fazer com bichinho. O que você diria para essas pessoas? Por que fazer um ensaio com elas? Eu diria, sim, o amor, ele é amor. Para um ser humano, para um bichinho, não importa. O importante é o amor que você tem, é o cuidado que você tem, e ele te dá muito amor. A Liz me dá tanto que eu não tenho como retribuir mais tanta alegria que ela me dá. Então, eu aconselho, quem não tem um animalzinho, tenha, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Pois é, isso que o Williams falou na reportagem é muito interessante, né? Porque essas fotos viram realmente um retrato que vai eternizar aquele gato, aquele cachorro. E para o fotógrafo é um grande desafio, porque cada bicho tem uma personalidade diferente. Tem gatos que são bem tranquilos e gatos que não param quietos, né? Cachorro, a mesma coisa. Então, é um trabalho que exige paciência e muita precisão para que as fotos tenham a beleza que precisam ter. Então, parabéns ao fotógrafo Williams, que teve essa sensibilidade de trazer esse tipo de ensaio fotográfico aqui para a nossa região.